Uma cratera surgiu na entrada de uma rua na quadra 603 Norte, na capital Palmas. Nas imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver que o buraco é tão profundo que mostra as tubulações de uma rede de drenagem de uma obra antiga. Segundo a Prefeitura, o local foi sinalizado. O município informou também que a cratera abriu por causa das chuvas. A grande quantidade de água teria provocado a movimentação da terra, criando um vazio e, posteriormente, o desmoronamento de um trecho da via. De acordo com a Prefeitura, as obras para a recuperação da via terão início nesta quarta-feira, mas ainda sem previsão de finalização. Segundo a Prefeitura, as obras para a recuperação da via terão início nesta quarta-feira, mas ainda sem previsão de finalização.